Desassociar assim a pessoa do ato, a ira de Deus está sobre a pessoa, não está sobre os atos da pessoa. É a pessoa que vai sofrer a punição eterna se ela permanecer nos seus pecados. Então, Deus odeia o pecador. E na verdade, isso daí, nós entendemos até arminianos quanto calvinistas, se pararem para pensar, eu vou entender isso, porque a Bíblia diz que a ira de Deus estava sobre nós. Nós todos estávamos debaixo da ira de Deus. Só que os que creram em Jesus saíram da ira de Deus. Quando nasceram de novo, afastaram-se da ira de Deus. Então, o problema que eu vejo com o calvinismo é o seguinte. Ele coloca algo como se Deus odiasse os não-eleitos e só amasse os eleitos, por causa de um texto como esse, porque a ira de Deus está sobre os não-eleitos. Mas a palavra de Deus também diz que ela estava sobre nós, que somos eleitos e que cremos em Jesus. Então, eu entendo assim, a ira de Deus estava sobre todos, mas aqueles que creram, os eleitos creram, não creram? Então, sobre esses a ira foi removida. É claro que Deus não está preso ao tempo. Ele já sabia de antemão que isso iria acontecer. Mas a forma como a Bíblia se comunica a nós é nessa linguagem temporal. E nessa linguagem, então, nós temos que admitir que a ira de Deus estava sobre nós também. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, 3. Então, você tem João 3, 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Eu não acho que esses textos sejam muito complicados. Bom, o calvinista, então, diz que Jesus Cristo morreu somente pelos eleitos, por aquela minoria. E ele, então, o sangue, o sangue é isso chamado de expiação limitada, né? O sangue de Cristo foi vertido só por aqueles. Por quê? Essa ideia de que Deus quer salvar todos, mas só consegue salvar alguns, é uma ideia inaceitável, assim. Então, claro, não. Se Deus quisesse salvar todos, ele salvaria. Ele é o soberano. Mas, então, ele derramou seu sangue somente pelos eleitos. E você tem um verso como, por exemplo, João, capítulo 10, versículo 11, que diz Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Dá a sua vida pelas ovelhas, não pelos bodes. Então, Jesus Cristo morreu pelas ovelhas. Bom, é verdade. Ele morreu pelas ovelhas. Não quer dizer que ele não tenha morrido por todos. Em especial pelas ovelhas, porque elas é que vão aceitar, elas é que vão se beneficiar do seu sacrifício na prática. Mas, se você for comparar com outros textos da palavra de Deus, você vai ver que muitas passagens colocam que Jesus Cristo, de fato, morreu pelos pecados de todo o mundo. E toda vez que um calvinista, ele se depara com um texto desses, ele tende a interpretar a palavra mundo, ou todas as pessoas, de uma maneira diferente do arminiano. Então, ele vai interpretar isso como significado, no contexto local daquela passagem, que ele dizia que Jesus morreu por todos, não significa que foi por todos. Foi por todos os eleitos, por exemplo. Então, mas você tem, eu vou colocar aqui algumas passagens, mas para você discutir a respeito disso com as pessoas do pequeno grupo. Por exemplo, João, 1 João, não o Evangelho de João, a 1 Epístola de João, capítulo 2, versículo 2, diz assim. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quer dizer, eu não sei como é que um calvinista vai interpretar este texto. Talvez ele diga, Jesus não morreu só pelos nossos pecados, os pecados só dos nossos eleitos aqui, que estão lendo a carta, mas também pelos eleitos de outras partes do mundo. Eu não sei, talvez seja isso que eles entendam. Eu acho difícil de interpretar este texto assim. É muito mais direta a interpretação que ele morreu pelos pecados dos eleitos e também pelos demais. Só que os demais não aceitam. 1 Timóteo 2, 4 Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens. Aí o calvinista evidentemente vai colocar todos os homens eleitos. É uma palavra que não está aí. Você coloca por sua própria conta e risco. 1 Timóteo 2, 6 1 Timóteo 4, 10 Agora, esse texto é bem complicado para um calvinista, porque ele diz assim, Jesus é o salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Ah, então, não é só dos eleitos que ele é o salvador, ele é o salvador de todos. Principalmente dos fiéis. Os fiéis são os eleitos, os eleitos são os que creram. Então, como é que você pode interpretar isso a não ser literalmente que ele morreu por todos? Que ele é o salvador de todos. Mas por que ele é principalmente dos que creem, dos que têm fé? Porque estes se beneficiam da sua salvação. Na verdade, ele morre para oferecer salvação para todos os homens. Mas os que se beneficiam dessa são os fiéis. Então, principalmente dos fiéis. Para esses, Jesus morreu de uma maneira particular. Você talvez possa colocar assim. Mas, de fato, o sangue foi derramado para todos. E ele é suficiente para salvar a todos, a qualquer um. Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Mas, de fato, na prática, ele é eficaz. Somente aqueles que creem, que são os eleitos de Deus. Mas Jesus veio também pelos outros. João 1, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso é um contexto de Israel. Ele veio para Israel e Israel não o recebeu. Agora, para finalizar, eu gostaria de colocar um texto aqui para você discutir aí no pequeno grupo e pensar sobre o significado dele. Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 22. Então, encerramos essa parte do amor de Deus. Eu creio que Jesus morreu por todos, que Deus ama a todos e que Ele oferece a salvação a todos e convida a todos para a salvação. Mas somente os eleitos creem, somente os eleitos vão por a ação do Espírito Santo. Mas, então, coloco aí para você pensar. Mateus 11, versículo 20 a 22. Então, começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo Ah, então, uma coisa muito séria que Jesus falou aqui para Corazin. E Betzai, das cidades de Israel, dizendo que foram feitos muitos milagres lá e eles rejeitaram Jesus. E ele diz, se tivessem sido feitos esses milagres lá nas cidades estrangeiras de Tiro e de Sidon, eles teriam se convertido. A pergunta é, bom, se eles teriam se convertido com esses milagres, por que que Jesus não fez milagres lá em Tiro e Sidon? Para que eles se convertessem? Eu deixo você pensando sobre isso e que Deus te abençoe nessa reunião.